Só para loucos Colhendo cogumelos Pra fazer um chá legal Ficar muito louco Curtindo um visual Só para loucos Isto é só para loucos Caretas Chega logo, caralho Não pode cantar dentro do shopping também O Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso Vai pra cima tem o Santos 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 O Santos A gente tem um salário É o senhor 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 Caralho! Porra! Caralho! Porra! Caralho! Rasheed, os caras vieram num bonde e aí a polícia chegou aqui e tocou os caras daqui. Mas tavam vindo uns 100, mais ou menos. Beleza, te veja que lá te agarrou e ela dê. É festa! Atenção 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 Vem! 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 Não é não, rapaz! Não é não, rapaz! Não é não, não é não! Não é não! Vem! 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 O que é depois que você se pega? Que? Que? Xantos! 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 Para cima deles Xantos! Vai com determinação! Xantos! 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 A caixinha dele soltou, mas não tem demoração Santos, o time da pirata A caixinha dele soltou, mas não tem demoração A caixinha dele soltou, mas não tem demoração Caretas não